Estamos de volta com o Magazine ao vivo nessa terça-feira, quase hora do almoço, você que já está com fome. Olha só, Carlos está aqui para ensinar a gente a preparar o picadinho carioca. Seja bem-vindo, Carlos, mais uma vez. Explica para a gente qual é a diferença do picadinho que a gente conhece aqui, tradicional, para esse picadinho carioca. A diferença, na verdade, está justamente assim. Quando nós falamos em picadinho, lembramos da carne moída, no Nordeste também é assim. Só que no Rio, o tradicional mesmo é o filé, pode ser o filé, o coxão mole, o patinho, que são as carnes mais macias e feitas na ponta da faca mesmo. É a carne cortada em cubinhos, né? Isso, em cubinhos. Como a gente tem aqui. Pode ser até cubinhos menores. No caso, você disse melhor o filé mignon, mas posso usar patinho? E coxão mole também, mas o ideal seria o filé mignon mesmo. Quanto mais macia a carne, melhor. Então vamos começar a preparar? Inicialmente, a panela bem quente, ela pode ser uma frigideira. Bem quente mesmo, já tinha aquecido. E aí a carne aí. É, a carne. Cortadinha. E não mexe mais, deixa ela aí, que é essa. Deixa ela aí. Aí, tempero, apenas sal, corrige um pouco de sal, por causa do bacon, né? Ah, ainda vai bacon, gente, na receita. Vai bacon ainda. Aqui também pode ser menorzinho. Aqui faz só questão de apresentação mesmo. Pimenta também. Olha, é uma receita bem prática. Dá pra você preparar ainda pro almoço. Que horas são, diretora? Quase mesmo. Então, 11h32, se você já tem a carne aí, ia fazer um beef ou ia fazer algum outro tipo de carne. Vamos mudar essa receita? Vamos fazer um picadinho carioca? São ingredientes simples que você provavelmente tem em casa. É, o bacon também, cubinhos. E se não tem em casa, tem no mercadinho aí perto, dá tempo de comprar. A carne é interessante também, assim, eu deixei lá, viu que eu não tô mexendo muito, pra fazer essa selagem, né? Deixa ela lá. É interessante que ela tá saindo selagem, depois sim, que nós vamos... Depois que ela já estiver douradinha, tá fora, aí eu começo a mexer. A mexer. Ah, meu Deus. E o azeite também é pouco, né? A gordura vai usar, azeite. Usando pouco por conta do bacon. É, o bacon vai soltar. O sal também corrige no final. Agora sim, eu venho com a cebola só depois. A cebola também pode ser corte em julienne, pode ser abonoase, cubinhos, né? Cubinhos, compridinha, do jeito que você quiser. Então, assim... Quem gosta de cebola pode colocar ela, assim, maior. Isso, maior. Quem gosta só pra dar um gostinho na comida mesmo, pra temperar, pode ser picadinha. Isso. É um prato simples, rápido. Ele é um prato, é um clássico da cozinha carioca, né? A galera, tipo assim, agora no carnaval é uma boa dica, assim, quando os boêmios iam pra casa, acabavam as suas festas pela madrugada, eles entravam na noitada lá e eles pedem o picadinho carioca. Então, eles usam bastante isso aqui, que é acompanhado também com a farofa de banana, que é a farofa de banana, assim, não vamos executar aqui, mas tem... Ela é bem simples, né? É, bem simples também. Manteiga, de repente uma cebola ou alho e a farofa, né? A farinha branca, a banana, nós utilizamos a banana prata, que é mais comum lá, mas se for a nossa aqui em Manaus, poderia, de repente, usar aí também a... Bela frita. Isso, a banana frita, a farinha novinha, também. Ah, é, a gente pode fazer adaptações do picadinho carioca com a farofa de banana amazônica. Amazônica. Ó, aqui não foi preciso colocar a gordura, viu, que é bem legal. E liberou um líquido, né? É, liberou um líquido. Aqui, colocou um pouco de vinho tinto. Mas pode ser também cerveja, você falou? Uma cerveja clara também. Se não ser cerveja escura, não. Pode ser aquela tradicional mesmo. Pouco de vinho, porque o interessante daqui é que ele tenha esse molhinho mesmo. Pra não ficar aquela carne seca. É, aquela carne seca, ela vai ficar suculenta. Então quer dizer que esse é o prato que os cariocas comiam há um tempo atrás, depois da festa, da noitada, da balada, chegavam em casa ou iam naqueles restaurantes que ficou aberto. É, nos barzinhos, isso. E aí pediam um picadinho carioca. Picadinho carioca. E é bem comum também lá, eles servirem também ele, esse picadinho lá, com ovo porcher. Depois da finalização, pode-se colocar um ovo porcher. Um ovo por cima, assim. É, um ovo por cima, um frio também, interessante. Delícia, hein? É, aqui mais alguns minutos, você está... Você acrescentou já o molho de tomate? Sim, já. Já acrescentei um pouco de molho de tomate. Então, coloca o vinho ou a cerveja, espera o álcool evaporar. Isso. E aqui a gente coloca o... Só para dar mais uma cor mesmo. Espera secar um pouquinho mais aqui. Olha, eu amo carne quando fica assim com o molhinho, sabe? É bom que já molha, no caso, a farofa ou o acompanhamento que tem. Não fica aquela carne seca, sem graça. Então, está vendo? É uma receita muito prática, com ingredientes bem simples. Acho que o mais elaborado talvez seja o vinho, mas você pode substituir pela cerveja, que às vezes as pessoas já têm em casa. E aí, pode preparar hoje mesmo, hoje à noite, no almoço, de amanhã. É aquela receita que você tem aí, quando você quiser preparar uma coisinha mais diferente, mais gostosa e prática, você já tem ela anotada. Inclusive, pega o seu caderninho de receitas do Magazine e a caneta para anotar os ingredientes, as quantidades certinhas, se você quiser fazer em casa. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de azeite, 500 gramas de carne, pode ser alcatra, contra filé, pode ser o próprio filé mignon também, cortado em cubinhos. Lembrando, o nome é picadinho, carioca, porque a carne é cortada em cubinhos. Uma cebola grande, 200 gramas de bacon, 100 ml de vinho tinto seco ou cerveja e uma farofinha de banana. Na farofa, você vai precisar de banana prata, se for como essa aqui que você vai preparar, manteiga, cebola e farinha de mandioca torrada. Mas você pode fazer com a farofa de banana que a gente está acostumado aqui, que é com a farinha ovinha e a banana pacovan frita. E se quiser caprichar ainda mais, coloca um ovo poché por cima. Um ovo poché que fica bem interessante. Até um ovo frito também. Um ovo frito, sim, sim. Deve até a água na boca agora. Senhor, que delícia. E ele é um prato também que eu já vi muito em restaurantes, esses barzinhos e botecos, né, que eles chamam lá no Rio de Janeiro. Eles servem o prato feito, assim, no almoço, o picadinho, e aí vem esse ovo por cima. Hum, delícia demais, gente. Muito, muito bom. Vou experimentar, né, o prato que está pronto ali. Aquela parte difícil de todos os dias que eu estava morrendo de saudade. Porque coisa boa é comer, né, Carlos? Olha, isso é verdade. Comida boa, então, mais ainda. Só pegar aqui a carninha. Com a farofa de banana. Nossa, muito bom. Muito bom, de verdade. Obrigada. Esse prato ninguém toca, ninguém mexe. É meu. Maravilhoso. Daquele almocinho, sabe? Com comida gostosa. Bom demais. Carlos, obrigada pela sua presença mais uma vez. Sempre fazendo receitas deliciosas e práticas, né? Que é o mais legal. É, isso também. Futuramente, o mergulho vai estar fazendo, assim, coisas de 15 minutos, né? Pode ir. Tem que ser, eu acho que a cozinha tem que ser isso, né? Para o dia a dia, né? Para o dia a dia, coisa bem simples. E gostosa. E tem que ter tempero. Isso mesmo. Eu vou continuar comendo aqui, porque está uma delícia esse prato. E você aí de casa vai ligando, porque pode ganhar prêmios ao vivo. Estamos de volta. Você pode participar com a gente, né, Nath? É isso mesmo. Inclusive, agora, nesse exato momento. Então, pega o telefone e liga. 21, 23, 10, 20. A gente está ao vivo. Diretora Josi Gomes. Que horas são agora, minha diretora? 11 horas 38 minutinhos. Olha aí, você acabou de aprender uma receita deliciosa. Está aí, né, preparando sua comidinha do almoço. E agora chegou o momento de você ganhar prêmios. Então, é o seguinte. Os nossos peixinhos vão aparecer já, já aqui do meu lado. E você que está em casa, vai poder levar para casa hoje. Um pacote para cuidar da sua beleza. Você vai ganhar a reconstrução dos fios. Queratinização, escova e chapinha. Tudo isso, um oferecimento do Espaço de Beleza Kadochi, junto com o meu tambaqui. Então, liga. 21, 23, 10, 20. O programa é ao vivo. Cadê os peixinhos aqui do meu lado? Vamos colocar os peixinhos aqui? Cadê? Está aí os peixinhos. Só falta agora a sua ligação. Será que o telefone vai tocar? Está tocando. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, oi, oi. Tem alguém aí na linha? Ih, está mudo aqui no estúdio. Será que tem alguém na linha? Vamos atender outra, tá bom? Ó, é o seguinte. Os peixinhos estão aqui do meu lado. Para você que está em casa, liga agora. O programa é ao vivo. 21, 23, 10, 20 é o telefone. E você vai levar para casa, gente. Está aí, olha. Está aparecendo no seu vídeo. É um pacote de reconstrução dos fios, queratinização, escova e chapinha. Então, para você ficar com a beleza em dia. Toca, toca. Está tocando. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bem. Você fala com a Selma. Ô, Selma, você fala de qual bairro? Jorge Teixeira. Um grande beijo, Selma, para todo mundo do Jorge Teixeira. Obrigada pela participação. Vou só te fazer um pedido. Baixe um pouquinho o volume da sua TV para a nossa comunicação ficar aqui mais direta, tá, Selma? Já baixei. Tá ótimo, então. Ô, Selma, você está sozinha em casa? Está com a família? O que você faz na manhã desta terça-feira? Além, é claro, de acompanhar aqui o nosso programa. Estou com a família. Está com a família? Isso. Ó, então você vai ter ajuda hoje aqui, hein, Selma? De um a seis desses peixinhos que estão aqui do meu lado, tão bonitinhos do meu tambaqui. Qual é o número que você escolhe? Vocês não dão dica, não, né? Isso, Selma. Não tem como, porque é um jogo de sorte. Escolheu, a gente virou aqui. E aí, se ele for dourado, você leva para casa o prêmio. Se não for, tem que tentar de novo, né? Tá bom, eu vou no número dois. Número dois? Será que no número dois tem um peixinho dourado, Selma? Você está confiante nesse número dois? Acho que está no número dois. Você acha? Vamos lá, então, Selma. Então, você tem que tomar uma já. Energias positivas para você. Vamos virar agora o peixinho de número dois. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, não acredito. Que pena, Selma. Não foi dessa vez, mas olha, obrigada pela participação aqui com a gente, tá bom? Grande beijo para você. E, ó, você que está em casa, não parou agora não, viu? Vai ligando, 21, 23, 10, 20. A gente está ao vivo. Tem prêmios para você aqui do meu tambaqui. Liga agora que a gente vai atender mais uma ligação. Tá aí, ó. Você pode ganhar uma reconstrução dos fios, queratinização, escova e chapinha. Se o cabelo está ressecado, está precisando de uma hidratação, então é a sua oportunidade. E já está tocando. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Com quem eu falo? A Diana. Como é o novo? A Diana. Diana. Você fala de qual bairro, Diana? Tancredo Neves. Um grande beijo. Obrigada pela participação, pela audiência pessoal aí do Tancredo Neves. Ô, Diana, primeira vez que você liga aqui para o nosso programa? Isso, primeira vez. Olha, sortudo, hein? Vamos ver se você está com essa sorte toda mesmo. Já virou o peixinho de número 2, não estava lá o prêmio, mas você ainda tem chance. Olha, as chances aumentaram, inclusive, para você, né? de 1 a 6, com exceção do 2, não pode mais escolher porque já saiu. Que número você escolhe? Eu escolho o número 5. 5. Eita, que a Diana está animada. Eu gosto é assim. Diana, toda sorte para você. Vamos virar, então, o peixinho de número 5. Vamos ver se está premiado. Pode virar. Ai, 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 Diana. Acertou! Acertou! Parabéns, Diana. Ai, tão bom quando a gente ganha prêmio assim, né? Olha, começou já a semana com sorte, hein? Muito obrigada pela participação com a gente. Olha, grande beijo para você. Continua na linha para falar com a nossa produção, tá bom, Diana? E, ó, não sai daí não. Fica ligadinho aqui na telinha da TV A Crítica porque daqui a pouquinho tem todas as fofocas do mundo das celebridades. Você está com saudade de comentar junto com a gente o que acontece na vida deles? Então, fica ligado porque logo depois do intervalo a gente volta com essas novidades. A gente já volta. Não sai daí não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.